Sejam bem-vindos ao Estema Performance. Eu sou o Dr. Paulo Puccinelli e aqui você encontrará conteúdo sobre o universo do nada, pedala e corre de uma maneira técnica, unindo a parte teórica e a prática. Antes de começar esse episódio, gostaria de deixar aqui um recadinho para você que está nos acompanhando aí no YouTube. Curta esse episódio, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, comente, enfim, faça tudo o que for possível para interagir com esse canal aqui do Estema e mais do que isso, seja um membro do Estema. Por apenas R$ 14,99 você terá acesso a conteúdos exclusivos, poderá assistir os episódios antes deles serem lançados, podem vir aqui no estúdio para nos acompanhar e nos assistir nos episódios ao vivo e mais do que isso, vai ajudar a fortalecer essa parceria do meu doc com o Estema. Para você que está nos ouvindo aí do Spotify, dê cinco estrelas e também compartilha esse episódio e por último, para vocês que estão nos assistindo, esse conteúdo nesse lugar maravilhoso, esse aqui é o Estúdio H aqui em Moema, o melhor preço de estúdio em Moema, aqui você encontra maior tecnologia e profissionalismo para gravar o seu podcast ou ainda se você quer começar seu podcast e não sabe o que comprar, que câmera, que microfone, eles têm aqui um serviço especial de assessoria com relação a isso, então sigam lá, arrobaestudioh.br. Vamos para o nosso episódio de hoje e hoje falaremos de Training Camp. Ah, antes de falar sobre isso, aproveitem, não se esqueçam, sigam-nos nas redes sociais, arrobaestemsport, arrobameu.doc, arrobapauloputinelli, para acompanhar aí os conteúdos exclusivos e especiais que a gente faz por lá. Bom, Training Camp, já ouviram falar, sabe do que se trata, já fizeram, enfim. Uma ideia aqui hoje é falar sobre esse assunto, explorar aí todas as questões envolvidas a esse período. E nada melhor do que buscar a história, buscar da onde vem a teoria, para depois a gente trazer a prática e explicar alguns pontos específicos. E eu fui buscar essa história e o que eu descobri, para minha mais surpresa, é que Training Camp se origina e as primeiros relatos dessa questão vem da era militar. O exército americano começou com essa ideia de pegar alguns momentos específicos, alguns períodos específicos, para reunir as tropas para um treinamento antes de enviá-los para as guerras. Bastante legal, mais um ponto do esporte que tem a sua origem na era militar. Medicina esportiva também tem a sua origem aí na parte militar, para quem não sabia. Os primeiros estudos relacionados à sobrecarga, às questões ortopédicas, vem dos militares, para quem nunca ouviu falar. Os primeiros relatos, por exemplo, de fratura por estresse são de militares que marchavam e que marcham por dezenas de quilômetros e apresentam fraturas por estresse e aí se desenvolveu toda a medicina esportiva. Não é diferente, então, da nossa história aqui no Training Camp. Os períodos aí dos treinamentos militares antes da guerra foram as origens que deram ideia para o esporte e o que a gente tem de relato na história, que o primeiro esporte a fazer esses períodos específicos foi o futebol americano. Então, foi o futebol americano que começou com um período pré-temporada, onde reunia ali a equipe para treinamentos específicos da equipe antes de começar a temporada e já começar a temporada de uma maneira mais efetiva e mais condicionada para ter maior efetividade ao longo do ano. Então, é isso. A teoria e a descrição ou a definição do Training Camp é um período em que os indivíduos, uma equipe, um atleta ou um conjunto de atletas se dedica num local específico, diferente da sua rotina, diferente do seu local habitual de treinamento, para viver intensamente um período de treinamento. E esse período, ele varia, ele pode ser... Um Training Camp pode durar dias e até semanas, né? Então, a gente tem alguns relatos aí de algumas semanas de Training Camp e ele pode ser feito de uma maneira individual, ou seja, um atleta sozinho vai para um lugar específico e fica treinando, óbvio, sobre o comando e sobre a orientação de profissionais envolvidos no processo, até equipes, equipes que fazem esportes conjuntos, que são equipes que competem como time ou ainda equipes de esportes individuais, como é o nosso caso aqui no Endurance. Então, normalmente, atletas ou assessorias ou equipes fazem esses períodos de treinamento em um local definido, específico para isso. E pontos importantes que já se surgem dessa discussão são quanto tempo é o ideal, quais são os locais ideais, quais os cuidados que eu tenho que ter antes de ir, quais os cuidados que eu tenho que ter durante e quais os pontos importantes que eu tenho que tomar cuidado durante para ter efetividade e quais são as aplicações disso. Bom, então vamos desinchar tudo isso. O primeiro deles é quanto tempo é efetivo. Bom, se a gente for pensar do ponto de vista de um atleta profissional, existem muitos atletas profissionais que vivem praticamente em training camps. A gente tem alguns exemplos na história, temos alguns exemplos. Por exemplo, dentro do triatlon, algo famoso é a equipe norueguesa. Então, o triatlon norueguês é um expoente. A gente tem como eles, em referência, em vários pontos específicos do treinamento esportivo. E um deles é a questão do training camp. Eles fazem training camps mensais, ou seja, pelo menos uma vez por mês eles saem ali uma ou duas semanas para fazer. Às vezes eles ficam três semanas específicos em um local determinado para treinamento. Então, o período varia de acordo com a questão específica do atleta. Claro, atletas profissionais têm essa maleabilidade ou têm essa questão de agenda muito mais flexível. Trazendo para o esporte amador, a ideia é fazer o quanto cabe na sua rotina. Então, nós, atletas amadores, temos compromissos profissionais e familiares relevantes dentro da nossa vivência esportiva. Então, a gente precisa organizar tudo isso e tentar encaixar o máximo possível. Quanto mais a gente conseguir encaixar, melhor, haja vista que a ideia do training camp é exatamente você ter uma imersão nessa rotina de uma vida dedicada ao treinamento. E esse é um ponto importante que eu já queria ressaltar. A ideia do training camp é você se desvincular do trabalho, você se desvincular das outras demandas para se dedicar quase que exclusivamente ao treinamento. Claro que ninguém vai se isolar, a ideia é manter contato com a família, enfim. Ou, às vezes, até inclusive levar a família se isso for uma realidade ou uma possibilidade ou, ainda mais, uma pré-condição. Porque a gente sabe que tem algumas pessoas aí que, enfim, faz parte da rotina da família estar junto nesse momento. Mas uma dica que eu já daria era tentar se desvencilhar do trabalho. Eu já vi, em alguns casos, atletas amadores tentando ir para training camps e continuar na rotina de trabalho e aí se bagunça tudo, ou seja, a pessoa não consegue se dedicar ao treinamento como deveria e também não consegue trabalhar como deveria, ou seja, não faz nenhuma das coisas efetivamente. Então é melhor, às vezes, nem ir e, enfim, programar em uma outra oportunidade. Então, essas são as diferenças principais dentro do período dedicado ao training camp e da frequência com que se faz training camps. Um outro exemplo muito legal é o Michael Phelps. Isso eu ouvi pessoalmente do treinador dele num congresso nos Estados Unidos. Ele mostrou a rotina de training camps do Michael Phelps antes de vir para o Rio, antes de fazer o que ele fez no Rio, no ano de 2000 e na último ano, né? Antes das Olimpíadas de 2016 aqui no Rio. Ou seja, do meio de 2015 até o meio de 2016, num prazo aí, num range de 12 meses, ele fez 14 training camps. Então, para vocês terem uma ideia, praticamente ele viveu em training camp. E a gente sabe que 2024 é um ano olímpico, então esse ano que nós entramos agora é um ano olímpico e a gente vê muitos atletas com o calendário bastante recheado de training camps. Isso a rotina profissional e aí o que se faz no profissional cada vez mais tem se trazido para o dia a dia, para a rotina dos atletas amadores e a gente vê um crescimento muito oportuno e muito interessante da rotina de training camps para amadores. Eu acho isso muito legal, acho muito oportuno, desde que se respeite todas essas questões que a gente vai conversar aqui hoje. Uma delas que eu já falei, essa questão de você realmente tirar um tempo para se dedicar ao treinamento e conseguir se desvencilhar é um ponto importante. Outro ponto importante relacionado ao training camp é o preparo antes de realizar esse treinamento. Então, desses preparos, um ponto bastante relevante é, na grande maioria das vezes, você não usar o training camp. Isso dizendo para atletas amadores. Como pré-temporada, haja vista que, na grande maioria das vezes, o início dos ciclos de treinamento é um ciclo mais adaptativo, são treinos mais leves, mais rodados, que a gente tem a necessidade de estar em equilíbrio e, muitas vezes, mais descansar do que treinar. E aí você acaba perdendo a oportunidade de colocar um training camp mais para frente dentro do seu ciclo de treinamento e gastando uma ficha aí no período de início do ciclo. Claro, quem tem mais habilidade tem mais tempo, sem nenhum problema. Inclusive, um training camp como pré-temporada é uma excelente estratégia. Mas para quem tem uma agenda mais complexa, mais restrita, eu não sugeriria fazer um training camp no início de temporada. Pelo contrário, se você, dentro de um ciclo de treinamento para uma prova específica, que pode durar três, quatro meses, tem a oportunidade de encaixar um training camp, eu falaria para você fazer próximos aí do seu período específico, períodos que você consegue treinar mais, que você está preparado fisicamente para se dedicar mais aos treinos, e aí aproveitar esse tempo que você terá aí de dedicação maior para treinar mais. Mas a questão da preparação pré-training camp não envolve só a questão do treinamento. Você precisa treinar para ir para um training camp. Isso é muito interessante, eu acho oportuno falar isso. Faz parte de você se preparar para ir para um training camp. Haja vista que a ideia do training camp é você treinar mais, é você aproveitar mais. Então você precisa ter um laço esportivo ali, você precisa estar bem condicionado para conseguir aplicar toda a programação do training camp. Além disso, você precisa estar saudável. E esse ponto é muito importante. Então você precisa estar com a saúde em dia, você precisa estar com os marcadores de carga interna, ou seja, você precisa estar com os exames laboratoriais bem equilibrados, precisa estar bem ajustado do ponto de vista de condicionamento físico, mas também do ponto de vista de macro e micronutrientes. Você precisa estar relativamente descansado com o corpo em equilíbrio, porque com certeza a ideia é dentro do seu training camp você ter aí um estresse mais intenso, e para isso você precisa estar bem antes de ir. E claro, ir para um training camp significa você otimizar a sua alimentação, a sua hidratação, o seu sono, e isso envolve orientação, envolve você fazer exames, você entender como é que está o seu corpo para depois ir para um training camp. E isso serve para amadores, mas também serve para profissionais. De maneira geral, os meus atletas profissionais, eu sempre organizo e planejo uma consulta com exames antes de viagens para a gente já repor alguma coisa que está deficiente, e aí isso varia. Então, a gente vive muitas vezes em déficit, déficit de vitaminas, de micronutrientes, de macronutrientes, e a gente às vezes tem um tempo, se a gente tiver um tempo ali de quatro semanas antes da viagem para corrigir algumas possíveis deficiências, é importante para chegar no training camp bem para conseguir executar tudo o que você tem planejado para lá. Então, esses são os cuidados principais do ponto de vista individual. Claro, dentro da preparação e do planejamento antes, envolve também o seu treinador organizar toda a rotina de treinamento dentro da sua realidade, e isso é importante. E mais do que isso, você ter consciência que terão pessoas com o mesmo perfil de treinamento do que você. Não adianta você se enfiar dentro de um grupo, dentro de um training camp muito mais forte, porque você não vai conseguir acompanhar, e também um grupo mais fraco, muitas vezes você não vai otimizar esse período. Então, você precisa encontrar pessoas que estão mais ou menos no seu nível esportivo, um pouquinho mais, um pouquinho menos, enfim, todo mundo se ajudar ali para conseguir aproveitar o máximo possível. E outro ponto extremamente importante, muito, muito relevante, é saber para onde você vai. Isso é, talvez, o ponto número um, é se certificar que o local que você escolheu, ou que o seu treinador escolheu, que a sua equipe escolheu, tenha uma estrutura específica para um training camp. Ou seja, tem bons lugares para você nadar, pedalar, correr, de maneira segura, de maneira efetiva, e que condiz com o que vocês estão planejando. Além disso, que tenha uma estrutura de alimentação e de descanso boas, que tenha um serviço ali de recovery, de massagem, de fisioterapia, e que tenha alguma estrutura médica capaz de suprir qualquer demanda, seja por um acidente, seja por um problema de saúde. E isso é totalmente relevante, porque eu já vi, e já presenciei, já previ, e aconteceu alguns casos que as pessoas estavam indo para lugares que não tinham estrutura e tiveram que voltar de urgência, enfim, aconteceram vários problemas, porque não tiveram esse cuidado ou subestimaram, ou hiperestimaram, no caso, algum local nesse sentido. Então, é importante esse planejamento, ter certeza que tudo isso está bem desenhado e bem ajustado. E o lado positivo disso, ou a notícia boa dessa questão, é que cada vez mais a gente tem locais espalhados pelo mundo, prontos, preparados e específicos para training camps. Isso no Brasil, isso ao redor do mundo. A gente tem lugares que são, primeiro, turísticos, inclusive. Então, temos locais espalhados pelo mundo que só de ir para visitar já é muito bom. E segundo, que tem uma estrutura ali pronta para receber, estrutura, inclusive, que recebe atletas profissionais. Então, tem a chancela de ter estrutura suficiente para receber atletas profissionais. Então, nós amadores também, com certeza, seremos bem servidos de todo esse ponto de vista. Então, esses são, talvez, os pontos principais dessa preparação prévia. O quanto você vai passar lá, mais uma vez, depende aí da sua agenda e depende para onde você vai. Se você vai para uma viagem internacional que envolve fuso horário, eu não orientaria você a ficar poucos dias. Por exemplo, eu vou viajar para um fuso horário que eu, por exemplo, mais ou menos cinco horas. Ou seja, eu vou me deslocar cinco fusos horários. Vou me deslocar e vou alterar aí meu ciclo circadiano, vou ter problema de jet lag e tudo isso. Você vai perder aí pelo menos um ou dois dias só para ajustar esse fuso. E aí, se você vai para ficar quatro, cinco dias, não faz sentido nenhum. Você vai treinar dois, três dias e depois já vai voltar. Então, talvez não seja o mais apropriado. Se você escolheu uma altitude, que é algo que eu vou falar em breve, mais ainda. Treinamentos em altitude, eles se justificam com pelo menos duas, no mínimo, diria, três semanas de treinamento para você realmente ter aí os benefícios da altitude no seu training camp. Então, não adianta você ir para a altitude e ficar uma semana, porque esse ajuste e adaptação do jet lag se soma ao ajuste e adaptação da altitude. Então, você tem que ir pelo menos aí, você vai perder quase uma semana só para se ajustar e se adaptar ao novo local. E aí, se você for só uma semana, você vai se adaptar e voltar, não vai ter ganho nenhum. Então, com relação ao período é muito variado, mas tomando cuidado com esses pontos. Durante a sua localização ou a sua estada lá no training camp. É muito importante que você otimize o seu descanso, a sua alimentação e a sua hidratação. Eu falo isso com propriedade, porque nesses momentos, o que a gente mais quer é treinar. Estou no training camp, investi financeiramente uma boa grana, então eu vou treinar infinito. E aí, o que eu presenciei e, inclusive, já sofri na pele, é você treinar dois dias e ficar três dias parado, porque você está muito cansado ou se machucou e aí perdeu todo o processo. A ideia é você ir progressivamente aumentando intensidades e volumes para você se adaptar ao local. Afinal de contas, você está em um local diferente do seu habitual. Você normalmente está com pessoas diferentes, então você vai se colocar à prova com mais intensidade, ou seja, você vai aplicar mais intensidades nos seus treinos. Então, é importante que você se alimente bem, tenha um bom background relacionado a isso, um bom cuidado relacionado a isso e descanse. Não é porque você está lá pelo treino que você vai ficar treinando todo dia, não. Aproveite para descansar, para otimizar o seu sono à noite, aproveite para tirar cochilos durante o dia, que é algo que muitas vezes, para a grande maioria, não é uma realidade. Então, aproveite para testar isso, porque isso vai te trazer benefícios, não só para o ciclo de treinamento específico dentro do Training Camp, mas para quando você voltar, porque a ideia do Training Camp é exatamente essa, é você ficar mais forte para uma competição específica que você vai fazer depois desse período. Então, é importante você otimizar a sono, alimentação e hidratação. Outro ponto importante que eu já toquei, mas queria ressaltar, é a questão de você se adaptar, aproveitar o primeiro, o segundo dia, para se adaptar ao local, se adaptar ali ao fuso horário, se você conseguir fazer uma pré-adaptação aqui no Brasil, ou enfim, onde você mora, é importante, mas tire esse tempo. E um outro ponto bastante relevante, aproveite os Training Camps, não só do ponto de vista físico. Um outro ganho muito interessante e muito oportuno dentro do Training Camps, são as questões de vivência do esporte e as questões mentais relacionadas ao Training Camp. Então, você vai fazer uma imersão dentro da rotina de treinamento e muitos Training Camps oferecem outras atividades que não são específicas da modalidade. Então, tem clínicas de orientação, de treinamento mental, tem outros trabalhos físicos e mentais que não necessariamente são da modalidade específica. Aproveite isso, porque muitas vezes na nossa rotina a gente não consegue ter essas vivências e é nesse momento que a gente consegue. Alguns Training Camps oferecem palestras com treinadores, com profissionais da saúde e isso é muito legal para trocar experiências, para trocar vivências e aproveite os outros participantes do Training Camp. É muito legal isso. E essa é uma das ideias do Training Camp, é juntar pessoas que vivem, que têm esse estilo de vida do esporte, para compartilhar, fazer novas amizades. Isso é muito legal, eu vejo muito no consultório. Pessoas que não vão para o Training Camp e falam Ah, eu não conheço muita gente, eu vou sozinho. Acho que a melhor coisa para se fazer é ir sozinho para um Training Camp, porque com certeza nos primeiros 10 minutos você já vai ser amigo de todo mundo e aí você vai vivenciar e vai poder fazer novas amizades, inclusive amizades que você vai levar para o resto da vida. Então, é importante você aproveitar também os outros pontos relacionados, não só do ponto de vista físico, aproveitar tudo isso, que são as possibilidades do Training Camp. E aí, o mais importante de tudo isso é você se dedicar aos treinos, você conseguir treinar bem para aproveitar toda essa carga de treinamento numa competição específica. E aí eu trago agora a discussão de Training Camps em altitude. Training Camps em altitude é algo também bastante relevante. A altitude, para quem não sabe, é uma mudança que nos traz uma necessidade de adaptação fisiológica. Quando a gente está exposto a altas altimetrias, ou seja, quando a gente está em altitude, principalmente depois de 2 mil metros de altitude, a pressão atmosférica é menor, então a quantidade de oxigênio que a gente consegue captar é menor, a pressão do oxigênio no ar é menor, a quantidade de oxigênio é igual em todas as altitudes, mas a pressão é diferente, a pressão é menor, então a gente consegue captar menos, o que nos gera uma necessidade fisiológica de aumento da hemoglobina. Então a gente tem mecanismos fisiológicos de aumento do nosso hormônio para a produção de glóbulos vermelhos na tentativa de aumentar a oferta de oxigênio para dentro do músculo. Então é essa a real intenção de você ir para uma altitude e treinar, fazer um treinamento em altitude. Você aumenta a sua hemoglobina, aumenta seu hematócto e aí quando você volta você está com esses valores maiores e aí você tem uma maior oferta de oxigênio para o seu músculo e isso vai te dar um maior benefício na competição ou nos treinamentos aqui embaixo. Então é para isso que se faz, mas a gente precisa de um período de adaptação e esse é um ponto que eu sempre falo para os atletas que vão é os primeiros dias que você está na altitude, mesmo parado, você está sob estresse. Então não queira aumentar esse estresse, não queira colocar treinos intensos ou ainda nos primeiros dias, às vezes vale a pena você não treinar, você só de estar ali é como se você estivesse treinando, entre aspas, porque você está gerando uma necessidade de adaptação ao seu corpo e aí ao longo do tempo, com o aumento progressivo, você consegue se adaptar e consegue ver os benefícios e aí com três semanas ali de camp, você está no ápice ali da sua ativação dessa eritropoetina e aí você está no ápice do seu treinamento, você pode descer e competir. Quanto tempo descer antes de competir varia, você pode descer e já competir ou você pode descer e esperar aí três, cinco, sete dias e competir, isso é variável individualmente mas não mais do que isso, porque aí você começa a perder todos esses benefícios que você ganhou. Ponto importante, altitude, você vai perder rendimento no começo então é comum não queira, assim que você vai para o camping altitude manter os seus mesmos ritmos, velocidades, porque como eu disse, é mais difícil e tome muito cuidado para não ficar doente, principalmente na altitude, de maneira geral em todo o camp, ficar doente ou se machucar é jogar fora, perder tudo que você planejou ou conquistou, então a ideia é ter muito cuidado com relação a isso e aí voltar a competir forte e ter o êxito e ter o objetivo aí que você construiu ao longo do tempo. Bom, era isso que eu tinha para falar sobre training camps ou training camps, está mais do que na moda mais do que convido vocês a participarem dos training camps no Brasil, fora do país enfim, procurem dentro das assessorias, agências de viagem enfim, tem bastante gente ofertando esse serviço vale a pena, é muito legal sempre que eu posso, sempre que eu encaixo na agenda eu vou, muitas vezes sou convidado aí a falar em training camps então para mim é uma alegria muito grande afinal de contas conheço pessoas novas faço treinos diferentes e para mim é sempre oportuno então, para quem não foi, fica mais do que o meu convite para quem já vive, já viveu a experiência tente tornar cada vez mais constante não percam a oportunidade quando tiver essa chance de ir e deixem aqui mais uma vez comentários, sugestões, perguntas a ideia é trazer alguém para cá para falar sobre training camp enfim, falar sobre esse tema novamente com outros insights com outros focos e aí cabe a vocês trazer novas ideias para cá me provocar para trazer novos pontos é isso, acompanhem o canal sigam, compartilhem enfim, façam todas as interações possíveis e se liguem logo semana que vem já tem um novo vídeo falando de um novo assunto valeu e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí